O horário da prova confirmadíssimo. Começa às 9 da manhã e termina às 13 horas. Começa às 9. Ah, professor, beleza, chegar umas 10 para as 9 tá bom, né? Não, 10 para as 9 tá fora. Você tem que chegar meia hora antes, o ideal é chegar uma hora antes. 15 minutos antes, fecham-se os portões. 15 minutos antes, você tem que estar lá sentado na sua cadeira, dentro da sala de aula. Então você tem que entrar dentro da escola, passar pelo portão da escola 20 minutos antes, ok? O horário da história, você tem que chegar 8, 8 e 15, 8 e 20, 8 e meia no limite, beleza? Começa às 9, termina às 13 horas. Ah, professor, posso ir para casa? Calma, velho, tá só com a metade do certificado na mão. Só comi a metade do bolo, falta a outra metade. Volta às 3 e meia, você tem que dar uma até 3 e meia para almoçar. Volta às 15 e 30 da tarde, ok? Ah, beleza, professor, não, mas à tarde eles já sabem que eu vou, eles vão ficar me esperando, né? Não precisa chegar uma hora mais cedo, né? Vai nessa. Precisa chegar também a mesma coisa. O portão, ele fala aqui, ó, ele fecha às 15 e 15, ó. 15 e 30, você tá lá dentro da sala de aula, tranquilão, canetinha na mão. E aí você vai até às 8 e meia da noite. É o domingo para mudar a sua vida ou não? Você já se imaginou um domingo 8 e meia da noite você fazendo prova? Cara, é por isso que vai mudar a sua vida, porque vai ser um domingo diferente. Com 20 horas e 30 minutos, você tá lá saindo da prova, só que, ó, você não vai sair como você entrou não. Com a informação certa, na hora certa, é você sair com, ó, certificadinho embaixo do braço, beleza? Então esse é o horário da prova, se programe, tá? Se programe, beleza?